E o Pimpe me falou Coitar pra ser feliz, coitar pra ser feliz, coitar pra ser feliz Z2M também diz Coitar pra ser feliz, coitar pra ser feliz, coitar pra ser feliz Longarina entortou Coitar pra ser feliz, coitar pra ser feliz, coitar pra ser feliz E o... Golf, 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 golf Chora boy, não entra na praça Se tiver com porosa, não entra na praça Não adianta reclamar Não entrar na praça Ó, se preparar pra colar aqui no ano que vem Vagabunda, queria trocar os pistão Usou meus bosh O pipoca quebrou, foi lá na porta da oficina lá Três horas da tarde, eu nem tava lá, vai vendo É, foi isso, tem uns tipos de biela aí Que não dá nem pra dar no corte E eu nem sei quem fez o acerto, isso que é foda Contra esses pipoca aí, mano Atrás de quem, mano? E aonde? Mano, não devo, não temo, enche de pódio, já era Fé no AP, que ele é turbo Irmão, nunca se esqueça Quando enche a quarta, cê gruda a cabeça Truta, onde estiver, seja lá Como for, doza o pé Porque até o sapinho já quebrou Coloca o nosso preparador Lembra da gente, no posto dessa noite Firmão, ali em frente Admiro os ronda Dá licença aqui, tá fumando Deu no corte, ô, é o VTI Fico às vezes meio pá, inseguro Que nem um mareiro Sem fé no futuro Vejo um farol lá, quem é quem? Quem será meu bom? Tem mais dois quilos se eu der no botão Cheguei de golfe no AIMB Minha camba já abriu e eu me vi Minuto isso porque eu não vi Que tem que ser instância pra virar aqui Acabou, né? Não entrar na praça Porra! Não entrar na praça Não adianta reclamar Cheguei de golfe no AIMB A se preparar pra... Porra! A se preparar pra vir... Puta que... Não entrar na praça Puta que par... Puta que par... Caralho, velho, vai tomar no... Vagabunda Caralho, meteu o dedo na minha cara, vagabunda Vagabunda Nossa, que raio... Desculpa, gente Desculpa, mil perdões, velho É, o rap é assim O rap não entra no flow ainda É, o rap não entra no flow ainda